Ming Decorações, olha, uma loja completa, você encontra vários estilos e aqui sempre você encontra qualidade. Aliás, a tradição, de quanto tempo, Gilton? 50 anos de marcenaria. 50 anos. Se alguém entende de marcenaria, é o Gilton, olha, madeira de primeira, sempre qualidade, estofado, sempre nota 10. É o tipo de móvel que a pessoa vai ter pro resto da vida, né? Vai passando de geração. Espuma de primeira qualidade, madeira toda limonizada, sem o menor problema. E aqui é a ponta de estoque que você comprar direto da fábrica. Bom, aqui você baixou mesmo, né? Isso aqui está no custo, não tem nem como repor mercadoria no preço que está. Aqui você está repassando até 50% de desconto? Mais. Mais? Dá mais, dá mais. Tem peças que dá mais. Dá mais. São peças únicas, tem peças que tem a única peça que está exposta. Tá certo, então... A pessoa compra como está perfeita, sem nenhum defeito e leva no ato. Deixa eu dar um exemplo, olha, esse conjunto aqui, um conjunto de estofado muito bonito, você escolhe também opção de tecidos, tá? Tem várias opções. 25 variantes de tecido. Tá, esse conjunto aqui, já com desconto, qual que o professor está fazendo? Olha, o preço normal nosso dele está na faixa 2,100, para ser real 2,097. Tá. 4 de 359, que dá 1.436. E lembra, é para durar para o resto da sua vida. E na promoção... Eu já faria hoje, outra coisa hoje. Na compra do estofado, ele daria aquela banquetinha. A banquetinha vai de presente. Tá certo. Essa mesa de centro aqui, e junto com aquela mesa lateral, esse conjunto de mesa... 4 de 129, dá 516. 4 de 129, já fez o conjunto completo. Aproveita, olha que peça bonita que a gente encontrou aqui. Aqui na ponta de estoque, tá? Esse rack aqui, que é um bar super bonito, prático, tá? Gilton, vamos fazer um preço... O mesmo da mesa? O preço da mesa. O mesmo da mesa? 4 de 129. 4 de 129. E mais um conjunto aqui. Esse conjunto é o seguinte, tem essa unidade, se quiser tem um... Com 5 unidades. Com outros tecidos. Com tecidos diferentes, um de cada tecido. O preço? 4 de 221, 884. Na ponta de estoque aqui da Ming Decorações, de segunda a sexta das 10h às 22h, sábado também até às 22h e domingo até às 18h. O endereço aqui é Shopping Interlagos, né? Interlagos, 2255, loja 155. Telefone para a informação. 5564-0055. Aproveite.